Fala galera, tudo bem? Eu sou Marcelo Barros, Jeca Joia me deu a missão de contar pra vocês tudo sobre as novas 650 da Royal Enfield. Fica ligado aí no vídeo! Depois do lançamento no Salão Duas Rodas, em novembro, finalmente chegou o dia do início da venda das Royal Enfield 650. A gente está a caminho de Paraty nesse momento, fizemos uma parada rápida aqui e eu vou aproveitar pra comentar sobre essas duas belezinhas da Royal Enfield. Pra você que tem a referência das Classics, das Bullets e talvez não te agradou tanto, faz assim ó, esquece isso, esquece isso, vamos começar do zero aqui. Essas motos são um projeto totalmente novo, é o segundo projeto dessa nova geração da Royal Enfield, foi criado lá no Centro de Desenvolvimento do Reino Unido e isso daqui ó, garanto pra você que gosta de motos com a pegada clássica, com esse visual aqui retrô, mas com um desempenho muito atual, entendeu? Essa moto aqui é a Interceptor 650, o grande destaque dela, no caso das duas, é o motor bicilíndrico, bicilíndrico paralelo, 650 centímetros cúbicos, desenvolve 47 cavalos de potência e 5,3 quilos de torque. O motor responde bem, sobra na estrada, sobra com garupa, é mais do que o suficiente pra mais de 90% dos motociclistas. Uma curiosidade, pra você ver como ele entrega bastante torque, a 2.400 RPM ele já entrega 80% desses 5,3 quilos de torque. O motor responde bem, me diverti bastante e entre as duas, escolhi a Interceptor como a minha favorita e vou explicar agora pra você porquê. A Interceptor tem o guidão mais alto, a posição da pedaleira é uma posição mais neutra, é uma moto extremamente equilibrada, as suspensões trabalham bem, os freios tem ABS, trabalha muito bem. A gente andou na chuva aqui bastante e uma coisa que é legal falar, esse pneu aqui, o Pirelli Phantom, ele foi desenvolvido especialmente pra essas motos. Essas motos tem aro 18 nas duas rodas, gostei bastante do grip dela na chuva. Mas, além dessa aqui, da Interceptor 650, que custa a partir de R$ 25.000, é um baita preço, um baita custo-benefício. Além disso, se você gosta de mais esportividade, você achou que isso daqui não é tão legal pra você, eles também trouxeram a Continental GT 650. Quais são os grandes diferenciais dessa moto aqui? A posição de pilotagem, primeiramente, é uma posição mais esportiva, você vai ficar com o corpo mais inclinado pra frente. Ela tem semi-guidão, o guidão é mais baixo do que o da Interceptor. O banco é diferente da Interceptor também, é um pouco menos confortável. Assim como toda moto com a pegada mais esportiva, o banco não é tão confortável. A pedaleira, ela é recuada, se você conferir as duas, você vai ver que a pedaleira, ela tá mais pra trás. Isso garante aquela posição de pilotagem racing, né, pra você curtir mais a experiência da moto. Das duas, como eu falei, a Interceptor é a minha favorita, mas elas têm muitas opções de cor. Tem duas, é basicamente o mesmo coração, né, esse motorzão 650 e duas personalidades completamente diferentes. Então, faz o teste de rádio nas concessionárias, prova essas motos, esquece os seus preconceitos que você tem por algum motivo. A marca tem muita história, tem muito valor agregado, entendeu? E, sem dúvida, você vai se surpreender com essas motos. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Muito obrigado! Tchau, tchau, tchau!